Música E hoje o ambiente cultural está brasileiríssimo, do jeito que eu gosto. A gente vai falar de samba. E aqui ao meu lado a capixaba sambista Monique Rocha. Tudo bem, Monique? Tudo bem, quero agradecer muito o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente que agradece, a gente adora falar de coisa boa, música capixaba. Monique, vamos começar falando um pouquinho da sua carreira. Você começou cantando no teatro, você também é atriz. E aí falaram assim, não, não, essa menina tem que ir para a música. Foi mais ou menos isso. Eu fiz 20 anos de carreira no ano passado, comecei no teatro bem novinha. E no teatro eu comecei a fazer alguns musicais. E aí as pessoas falavam, poxa, por que você não canta? E eu sempre gostei. E aí quando foi mais ou menos em 2007, eu comecei a cantar em barzinho. A princípio um repertório bem variado. E só em 2010 que eu defino realmente o samba como meu estilo. Você falou que é do interior, né? Isso. Sou de Afonso Cláudio, interior do Espírito Santo. Mas já moro em Vitória já há muitos anos. Por que você escolheu o samba aí como o seu repertório principal? Sempre tem aquela pergunta, né? A gente que escolhe o samba ou o samba que nos escolhe, né? Quando eu morava no interior, minha família fazia parte de uma escola de samba. Minha mãe fazia fantasia, meu tio era compositor, minha tia cantava. E aí não sei se daí que surgiu, né? E meu pai sempre gostou muito de música. Então, quando criança eu sempre ouvi muitos vinis de samba. Então eu acho que surgiu daí o gosto. Não dá na raiz, gente. Não tem jeito. Que inclusive, né? Você falou que a música Sou Negra foi escrita pelo seu marido, né? Isso aí. Tem uma parceria de vida e de música, né? Com meu marido, que é o Jean Carlos. Essa composição é dele. Inclusive, no meu show, que eu tô atual, que é o Sou Negra, eu trago vários compositores capixabas dele, inclusive. Músicas minhas e de outros compositores. Tenho certeza que outras composições aí em família vão surgir. Assim, a gente tem algumas músicas em parceria também. E agora você tá lançando um videoclipe, né? Sou Negro. É uma música que ela lançou no início da pandemia, gente, em 2020. Aí deu aquela paralisada e agora vai deslanchar. Fala um pouquinho aí dessa música pra gente. Então, Sou Negro foi o meu primeiro single. Minha primeira música lançada nas plataformas digitais. Eu lancei ela no dia 20 de novembro de 2020, em plena pandemia. E agora a gente tá tendo a oportunidade, porque eu fui contemplada pela Lealdir Blanc, da cidade de Vitória, né? De fazer esse videoclipe. E aí, estou lançando agora no meu canal do YouTube. Que bacana. Calma aí, gente, que já, já a gente vai contar um pouquinho mais. Vocês, claro, que vão conferir. Você também faz parte do movimento negro, né? E essa música fala muito da luta do negro, né? Dessa força, dessa garra que eles tiveram. Porque, gente, na verdade, os negros, eles não eram escravos, não. Eles foram escravizados. É isso. Dentro do meu trabalho, Lu, eu sempre trago questões sociais. Não só do negro, mas da mulher também. Da força da mulher no samba. E no meu repertório, eu sempre tento trazer esse tema, né? Você também fez um trabalho aí com as moças do samba. Inclusive, gente, abriu o show do Silva, né? Nosso capixaba também, que está estourado aí no Brasil todo. Fala aí como é que foi. Então, em 2018, eu lancei um projeto chamado Samba para as Moças. Onde eu convidava outras cantoras de samba de renome do nosso estado. E cada uma representava uma sambista que fez história. Eu cantava Clara Nunes, Chiana Nivone Lara, Bete Carvalho. E aí, em 2019, a gente abriu o show do Silva. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, representando as mulheres. Veio a pandemia, o projeto está um pouquinho parado, mas continuamos com vários outros projetos falando sobre mulher. Agora, Monique, você também faz shows temáticos. Explica o que seria isso. Então, em 2015, eu lancei um show que me deu muitas felicidades e muitos frutos. Que foi uma homenagem à Clara Nunes. Que o nome do show é O Canto da Guerreira. Onde eu canto e conto a história da Clara. E fiquei durante muito tempo com esse show. Inclusive, ainda, se convidar, eu faço. Gente, Clara Nunes, pra quem não sabe, foi uma grande sambista brasileira. Canta um pedacinho pra gente, que agora eu acho que o pessoal de casa também quer escutar. É água no mar, é maré cheia, oi. Mareia, oi. Mareia. Ai, que voz deliciosa. E agora, vamos voltar a falar do videoclipe, né? É uma música forte, uma melodia que dá vontade de ficar não só escutando, mas também admirando. É isso. O videoclipe da música Sou Negra é um canto de amor e luta. A gente retrata um casal da realeza africana, em plena favela brasileira, pra dizer que não somos descendentes de escravos. Somos descendentes de reis e rainhas. E aí, em paralelo a essa história, a gente traz várias personalidades negras do nosso estado, de vários segmentos. Não só do segmento da cultura. A gente traz personalidades da área da educação, da área jurídica, da área da política, pra dizer, né? Trabalhar a autoestima do nosso povo preto e apresentar pra sociedade, né? Monique, é importante lembrar que a luta contra o racismo, infelizmente, continua, né? Pois é, a gente liga a televisão todos os dias, né? Lê no jornal vários casos de racismo ainda na sociedade, né? Em pleno século XXI. E a música, ela vem chamar atenção pra isso, né? Pra luta contra o racismo e também pra exaltar a nossa cultura, a nossa beleza negra. Agora chega de papo. Bora convidar o pessoal pra assistir seu clipe? Vamos lá. Gente, quem quiser conhecer, não só o videoclipe Sou Negro, mas também o meu trabalho, é só acessar o meu canal do YouTube, Monique Rocha. É só no canal da Monique não, porque a gente vai exibir o clipe agora. Confere aí. Negro, sangue de sambista de favela, sou da mesma raça que Mandela, filho descendente de zumbi. Um negro que sentiu na pele a covardia, daqueles que pensaram um dia, serem donos da raça na cor. Sou negro, guerreiro, mãe africana, quilombo, palmares, amor. Sou negro, guerreiro, mãe africana, e trago de herança a cor. Vim, navio, segreiro, os pelos sete mares e acorrentado. Hoje liberto as correntes daquele que um dia me aprisionou. Trago na pele a cor dos meus ancestrais que eram escravizados. Mesmo nos dias de hoje essa escravidão ainda não acabou. Sou negro, guerreiro, mãe africana, quilombo, palmares, amor. Sou negro, guerreiro, mãe africana, e trago de herança a cor. Sou negro, negro, que sentiu na pele a covardia, daqueles que pensaram um dia, serem donos da raça na cor. Sou negro, guerreiro, mãe africana, quilombo, palmares e acorrentado. Hoje liberto as correntes daquele que um dia me aprisionou. Trago na pele a cor dos meus ancestrais que eram escravizados. E mesmo nos dias de hoje essa escravidão ainda não acabou. Sou negro, guerreiro, mãe africana, quilombo, palmares e acorrentado. Sou negro, guerreiro, guerreiro, mãe africana, mãe africana, mãe africana, e trago de herança a cor. Sou negro, 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 negro.